Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sobre as quadras aqui, deixa eu conversar com ele aqui. O dragão te olha com os olhos inteligentes inteligentes. Ele tenta desmarrar. Os Glyphs inúmeros mantelam esse pílano antigo. Vamos quebrar isso aqui? Como? Quebrei, vou quebrar o outro. Vou libertar você, dragão. O dragão desmarrou a terra. Ele desmarrou quando o impacto te derrota. Vou falar com ele aqui. E aí, o que ele está dizendo? Carlinhos, não fala. Minha gratidão por seus esforços, amigo. Mas eu não sou mais livre agora. Eu não sou mais livre agora. Por favor, me ajude a liberdade. Me ajude a liberdade. Mas, claro, isso deve ser por isso que você está perto de mim. O que pode, velho? Slavido, chamado ao Senhor da morte. E aqui você está. Uma coincidência. Você não é o cara que mata. Você não é o cara que mata. Você não é o reaper. É, você não é o reaper. É, um ceifador. É, um ceifador. Pergunta para ele quem foi que amarrou ele. Eu só pedi a comandar. O reaper, Rudeca. Eu estava em amor com ela por uma vez. Por uma vez mais pequena. Realmente, uma trífala. Ela amarrou uma perda contra mim. Me enslaçando a sua vontade. Agora, só a minha voz revela o meu coração. E você até perguntar uma pergunta de um estranho que já fez isso. Eu perguntei. Há muita beleza dentro de você. Mas essa tarefa não seria fácil. Rudeca é uma canina. Uma cat. Ela consumiu todas as minhas ferramentas. Assim que ela mantém ela. Ela tem o controle absoluto sobre mim. Se pudesse me retirar, eu poderia ser livre de novo. Você terá minha gratidão. e qualquer ajuda, eu posso te oferecer. Gigi. Melhor jeito da minha vida. Ah, está aqui a localização dela. Da bruxa. Which location? Opa! Quer entrar ali na caveira ali. Quer ir lá? Matar a Elka. Cadê o Ítalo? O Ítalo está se tremendo hoje. Quer ir? Já estou aqui. Bora libertar o cara. Contra o que aí? Armadura. Um cinto. Um de fiscal. Mais um de bar. Quem quer? Vou deixar aqui. Eu quero. Como é que é a situação? Não, mas... Eu quero não. Porque essa daqui é para o Ítalo, sabe? O meu dá um de memória, mano. Estou precisando. Pega aí o cinto. Está bem aqui, Ítalo. Peguei. Esses cabelos aí. Então posso pôr o carro, né? Vamos aí, ó. Vamos entrar aqui. Ah, entrei. Alô, pariu. Só ganhei 2.100 de xp aqui. Mandei pra ti. Vou tacar fogo aqui nas disparadas. Pera, deixa eu salvar, meu filho. Deixa eu salvar, só salvar. Só tacar fogo ali. Bora. Como é que é aqui? É parado? Você, ele parece... Duque. 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 Quem é que é um cara? Eu acolho, meu olho para mim. Meu olho. Você parece... Duque. 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 Cara, eu me mandei um negócio da água pra você. Fazer o stroll? . 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 Você é muito bom, Kipman. Agora, eu imagino que você está aqui pela mesma razão que eu sou. Ela paga o bouquet em sua cabeça. Mas você está muito lento. Essas rosas pertencem a mim. Parece que vamos ter que encontrar outra maneira para manter você ocupado. Você é duas mais raízes. Falou o negócio do dragão, foi? Vou falar logo aqui em cima que vai ter confusão mesmo. Então, eu acho que você não está deixando, querida. Macho, não sei qual é a força dessas porra. Deixa eu fazer aqui um teste. Por favor, deixa eu fazer um teste, por favor. É você, cara. Eu quero fazer um teste que passa. Fazer um teste aí que você quiser. A gente vai matar todo mundo primeiro e depois dela. Matar ela primeiro, porque ela pode ser matando ela, deve sair. Deixa eu fazer aqui uma examinada nela aqui, pera aí. Ela é resistente a tudo. Principalmente a arma. Fudeu, Italo. É de gelo, velho. Toma! Caralho, velho. Tá irado essas habilidades de gelo nascer aí, velho. É massa. Não, ataca gelo lá não, mano. Taca raio lá nela. Não, raio não. Raio é resistente. O gelo vai apagar o fogo, mano. Não, tá um encarnado. Não, mas bota gelo mesmo, porque congela ela. Cara, não vai apagar o fogo, cara. O raio não. Ela é resistente. Não vai apagar o fogo, cara. Vai apagar o fogo. Vou botar um capiruto lá de fogo, mano. Cara, bota um capiruto de gelo, cara. Cara, o capiruto de gelo é só cura. Ah, é? Pois então... Então taca aí outra coisa aí. Taca o cara aí que tá na frente. Olha isso aqui, eu tô lutando nu, velho. Como é que pode? Eu sei que se a gente passar disso aqui, nós... Nós recuperar HP, velho. Caralho, eu pensava que era em mim, velho. Cara, refletiu o dano, velho. Safado. Eu já ia falar assim, cara aí, me foda, velho. Esses zumbi rei são fracos. Nem vi, velho, o tamanho do bizurão aqui. O bizurão tá pelo lado, velho. Só esperando o diabo. O bizurão só olhando aqui pro ídolo. Só esperando. Tem muita gente, velho. Tem um bocado de gente aqui, velho. Os ataques precisam aí, velho. Caralho, eu vou até me curar aqui, porque eu tomei. Depois que eu atacar, são oito ataques deles. Macho, é o seguinte, foca na mulher, velho. Mata a mulher. Ela mulher, ela é summoner. Ela pode estar summonando esses caras tudinho. Se matar ela, deve desaparecer. Precisa de mais action point, velho. Só de uma habilidade muito pouco. É, macho. Tá muito pouco action point. Como é que vai aumentar? Pelo malo. Xiii, 60, mano. Cara, tá achando muito, velho. Pelo que a mulherzinha tem defesa, viu, filho? Não, um coiçô. Toma! Pera aí. Você ataca uma vez. Tá doente, Pedro Igor. Pedro Igor, nós vamos se mexer por um canto ali que eu vou botar a barra e reduzir. Aí, quando acabar, bota o... Pedro, a galera não me viu também não. Eu vou te dar uma armadura, Ian, pra tu recuperar a tua defesa mágica. Não, eu tenho, eu tenho um skill. Não, mas tu usa a tua skill de Geomancer pra dar dan, que é melhor. Eu tenho que chegar, eu quero, é o seguinte, me rebola lá em cima dela. Ela deu Charme e ganha Carnage. Foi? Caralho, que bizarro. E o Burn, que tu vai tomar? Burn? Ó o doido, desiste tu não. Eu já detonei quase toda a... A armadura dela, Ian. Vixe, esse cara aqui recuperou o HP todo e vai ser... Quem, cara? O bicho aí. Macha, eu vou pra ali, ó. Que aí na próxima eu já vou bater nele. Vem com o Kizan aqui pra onde eu tô, véi. Eu vou com o Kizan pra cá, ó. Eu vou usar o poder mais ou menos por aqui. Pra gente ficar mais perto dela. Tem que vir pra onde eu tô, que eu tô cercado, cara. Cara, eu vou usar o Kizan pra fazer isso, cara. Briga, eu vou te teleportar pra essa rampa aqui, ó. Não, só fala o seguinte, fala o seguinte. Não, peraí, peraí, peraí. Bota o Pedrinho onde tu tá, macho. É, bota eu onde tu tá. Não, não tem problema não. Bota a barreira aí. Aí eu ativo o negócio, eu tenho. Vai, bota ele aí. Tu tem a barreira. Tenho, cara. Tiramos o colar. Pois, bote. Vai, Café Ana. Me bota ele do teu lado aí. Não tá tudo indo pro meu lado não. É sério? Cara, não tem como. Dá pra brincar, cara. Onde eu falei. Aqui, cara. Tu esquilo. Não dá não, eu tô do teu lado. Como é que pode? Como é que pode? Não dá não. Entendi também não. Bota lá aí, bota onde ele tá, onde eu tô então. Bota onde eu tô. Não, velho, dá lá. Puta, olha aonde? É, nunca. É bem isso. Peguei um chibata de 38 aqui. É isso, velho. Pô, o negócio aqui, velho. Olha o cara, velho. Ainda bem que eu estou sem cura também. Eu tô sem cura viu, avisando logo aí. Eu tenho duas cura. Eu tirei minha cura porque tava no anel minha cura. O negócio é que você tem que deixar o Kizão aqui comigo, velho. Porque eu tô cercado. Não tem como você andar que eu vou perder. É, 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 é. Vou botar agora, velho. Agora, velho. Tem um pouco. Beleza? Aqui? Chega de bola. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui pra ti, ó. Comendo. Tá com pouco HP, tu vai? Não, eu tô só doente aqui. Opa, 90 não. Será que tá curando muito? Caralho, mas esse globo aqui de proteção. Aí nada, esse globo aí. A Maria, a resistência mágica e a resistência... Opa, pronto, um torre, quarenta e dois de coisa. Bota esses tontem aí, que eu vou matar essa mulher. E o capiroto tá com chá, engraçado. A mulher não perdeu nem as armaduras aí, eita, o capiroto tem um charme e ataca os outros. Legalzinho, bem legalzinho, tem problema que eu consigo tirar o charme, vou botar nele. Ah, brincou cara, ela me coisou aqui velho, fodeu. E agora? Vai Italo. Macho, ela me deu choque cara, tô preso agora. Que merda. Cara, eu tô lutando essa batalha, essa é armadura velho, olha só que de... Caralho, eu tô com menos 35% de damage velho, eu tirei tão pouco da mulher. Por que eu tô aqui desistindo. Ah, ele tá doente. É melhor atacar a mulher ou o riso? Cara, só atacar a mulher. Mata essa mulher aí. Mete bronca aí nela. O poder máximo entra aí. Próxima, é a próxima. Ah, ela tirou a armadura dela mágica. Filha da puta, tão tudo me focando, vai tomar no cu. Não adianta eu usar, né? Porque nem adianta. Cadê os caras aqui que não tão sabendo? Que cara, eu matei esse zumbi aqui atrás de mim. Que cara, eu matei esse zumbi aqui atrás de mim. Então só... Só tem 3 agora. E aí, Pedro. Chegou. Tu não pode me curar não. Tu vai se curar, é? Acho que posso, que eu posso tomar uma poção. Não, porque tu vai ser curado aí. É porque eu tô... Eu tô travado, entendeu? Se você conseguir... Mas só se tu for tirar o eletrocutar. Se tu conseguir tirar, aí tu usa. Cara. Eu tô de turnado, mano. Se der pra tirar... Se der pra tirar, pode tirar. Não, cara. Só tira, pois não e blind. Então deixa. Segura aí. Segura aí. Opa. Eu fui ferrar uma porrada quando me cura aí. Eu tô DQ, hein, velho. Eu tô DQ, hein, velho. Não vi. Tá DQ, hein, cara. Não é assim, cara. Não é assim, cara. Não é assim. Batalha é fácil. Batalha é bem fácil. Tranquila, batalha. 100% de chance de me dar. Vamos. Puxa, mas achei esse... Que merda, cara, que esse poder fez com ele. É, mas esse mood aí é bom, viu? Isso tudo é top, ó. Caralho, vacilei, sabia? Esse sangue aí que tá no chão, tá mal-assuado, velho. Tá dando DQ, hein. Saberam o que ia acontecer aí, viu? Aí, ó. Olha eu que apanha. E o pior é que esse negócio do Pedrinho aqui é mágico. Aí tá dando tanto sapo. O que que é mágico? É o bichinho. Ah, é? Opa, ela botou uma corrente em mim. Essa corrente aí e o dano que... O que é que essa corrente faz? O dano que dá nela vai em mim. Podemos matar ela. Bichinho. Não sei o que ela tá fazendo, mas não entendi foi nada. Não entendi, não. Cara, tu tá meio quebrado aí, viu? Não entendi, não. Manda logo esses scroll aí de tipo... Não bate nela, velho. Se bater nela vai matar o Pedrinho. Cura ele, macho. Não, não cura que eu tô com DQ. Ah, não cura, não cura. Senão vai matar. Tudo vai matar você, cara. Muito fudido, velho. Mata ela, macho. Não bate nela que ela vai bater em mim, cara. Sim, eu te ressuscito, macho. Olha o doido, macho. Mata o zumbi aqui que tá atrás de mim, mano. Então mata aí. Acabou com o DQ e eu... E eu revim aqui. Tem outro zumbi aqui atrás de mim. Mata esses visoros que eles tão mirando em mim. Caramba, tá chorando muito, viu? Isão, não pode fazer nada. É, eu posso tacar DQ em X, se tu quiser. DQ em mim de novo, cara. Ainda bem que tem esse círculo aí, que tá só atirando. Minha resistência máxima. E aí, cara. Quando você tiver uma chance de soltar um círculo desses aí, solta ele bem aqui, ó. Vem aí. Vem aqui, ó. Mentir, é? Mentir? Não, no fogo lá. Vou pra lá, mas vou lá pro fogo. Cara, eu não sei o que eu faço aqui. Cara, você usa isso aqui, bota aqui no fogo. Eu vou matar a mulher e depois olhar cedo. Cara, mas você não pode bater na mulher agora. Tá entendendo? Cara, mas eu tenho que ir pra lá e eu vou me curar, né? Quer dizer, eu não vou me curar, eu vou botar escudo se der. Também, tu pode botar esse escudo aí também. Eu vou te dar um bless. Posso não, mano. Eu tô sem, mano. Me livre dessas carninhas. Eu tô sem, mano. Tô sem um negócio. Pera aí. Tu deu bless pra quê? Ah, tu tirou o DQ, né? Pronto. Tô. Nice. Vai, segura aí. Ih, tu tá com esse escudo aí? Tá, né? Qual escudo? O escudo do... Que você usa o Source Magic. Tu tem que usar o Source Magic em mim. Melhor, em mim não. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Posso me botar aqui como habilidade? Macho, é o... Dome of Protection, ó. O que eu coloquei? Macho, eu vou colocar em mim, né, velho? Em tu, cara? Tá de boa, cara. Só? Bota lá aí, porque eu te curo. Eu tenho a cura na zona master. Eu vou ficar lá batendo na arma. No meio do fogo, tá dizendo? É. Eu vou pra lá, entendeu? Só vou me curar e... Cara, e esse blessed já roubado, ó. Tô com mais 20% de a... É, mas é só... 15 de Fire e Resistance. 15 de Earth Resistance. 15 de Water Resistance. 15 de A Resistance. Eu tô de turno só. Por que que não manda o Kizão e tu fica ajudando o Pedro Igor, velho? Porque o Kizão tá com a armadura, pelo menos, né? Não, o Kizão tá no Pedro Igor. Eu estou indo pra mulher. Cara, mas o Kizão tá no Pedro Igor, ele vai ajudar menos do que... Batendo na mulher. Cara, o Kizão está no Pedro Igor. Eu tô aqui ajudando ele. Cara, pode me deixar só aqui agora. Eu recuperei todo o meu HP. Cara, o Kizão tá no Pedro aí, cara. Tô aqui ajudando ele. Cara, pode tirar todo mundo de perto de mim. Já recuperei todo o meu HP. E eu vou morrer, velho. Ó, já era morrer. Ah, já era morrer. Ah, vai. Daria. Eu ressuscito ele. Eu tenho 5 Scrawl. E sabe o que eu vou fazer aqui nessa Joss? Luta fácil, hein, Pedro. Porra. Luta fácil, cara. Ah, velho. O cara botou o totem bem no meio. A mulher tá travada ali. Isso é bom, limita o movimento não, né? Um momento. Ele vai quebrar o totem agora. Ah, eu vou errar uma lapada agora. Eu não vou correr. Eu vou correr aqui. Eu acho. Eu acho que vou fazer uma coisa aqui, peraí. Eu preciso me curar, tá foda. Então você acha que ele não tem poder nenhum? Ele tem cura, tá no cooldown. Tá não, tá não, liberou. Porra, tá sem rede, velho. Anda? Peraí. A cura é só um, né? É. Caralho, que mentira, velho. Tá no limite, tá ligado? Ah, deu certo. Caralho, foi salvo pelo bom. Beleza. 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 Deixa a mulher me matar, ó. Caralho, esse negócio é muito bom, viu? É. 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 Bota ele lá onde eu tô, mano. Vem aqui, ó. Ele fica mais longe dos insetos. Tem muito inseto ali em cima dele. Que aí ele já taca ali a barreira, né? E já é. Cadê o ídolo? Opa, o cara botou o ídolo lá atrás. Beleza, hein. Cara, como é que o ídolo vai soltar barreira em mim agora? Opa, vou correr agora, hein? Show, hein. Valeu, valeu, show, 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 show. Fala aí, velho, quero o ídolo pra jogar o Iano. É porque o Leano tá em mãozão, né? Opa, show, 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 show. Coloque a barreira em mim, Italo. Por favor, a barreira. Eu falei pro Pedro que botar ele perto de mim. Você perto de mim, mas não botou. É pronto, vamos morrer. Cara, vou botar o cara sem HP perto de ti, o Iano. Cara, atrás de mim, cara. Chega aí, o Iano, a barreira. Não chega a barreira aí, não chega. Eu sei que não chega, porque o cara botou longe. Ele ia botar a barreira e ia defender aí, né, cara? Os ataques. Cara, tenha calma aí. Você não vai morrer, cara. Volte aí, faça aí aqui. Ah, eu não vou morrer não. Ela vai olhar pra mim e vai dar um abraço. Eu tenho que andar. Caramba, pode me atacar, cara. Pode me atacar alguém, Italo. Doze metros. Tem que andar, doze metros. Dá não. Dá não. Falta coisa aí, fica aí brincando de raio. Segura aí, Italo. Vou curar mesmo aí. Pronto. Olha o Iano, tá puto. Tô puto agora contigo. Cara, porque eu tô querendo matar a mulher, né? Faz seis anos aqui já que eu tô. Eu queria ter pegado aquele ataque do cara, mas que dava um colo. Eu peguei. Cara, cara. O que porra é essa que eu já tô de quem? Tá de quem? É o chama. O chama. Esse sangue rei? Aham. Tá amaldiçoado. Que porra é essa? Eu lá sabia que ia amaldiçoar o sangue. Aí ela amaldiçoou o sangue que tu botou aqui? Não sei. Eu acho que já tava, né? Tá preto, ó. Só o sangue reclar do lado. Não, tá amaldiçoado. Bora, estrategista. A estrategia tá pensando se ele dá um passo com o lado esquerdo ou com o pé esquerdo direito. Tá jogando aí, joga em paz, é, mano? É a melhor habilidade de você, velho. Flash a Adrien. Não sei não, cara. Do Pedro aí, que eu tô muito longe. Cara, olha ali minha situação ali, ó. Tô sem voo, pegando fogo. Fecha uma máquina. Pronto. 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 Tem o turno aí de novo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem foi? Tem o turno aí de novo aí, ó. Tem turno aqui não. Tá, cara. O boneco do Kizão é seu agora também. Vou lá pra mulher. Pronto. Kizão não faz nada. Ah, consegui me cortar. 17. Pronto. Que agulha, essa corrente dessa mulher não vai sair de mim. Caramba. É da correntinha. Eidro, não sei se tu puder andar assim um pouquinho pra tá uma certa barreira ali. Acho que ia salvar uma certa vida. Esse cara, né? O Pedro Henrique tá sentado no sangue. Eu tô aqui, ó. Parecendo um labareto. Caramba, eu tenho um range pra me curar. Cara, eu acho que eu vou botar essas armaduras. Já tô pegando fogo mesmo. Opa aí, vai morrer. É, já tô no fogo. Tem como não. Falta o que pra completar a armadura aí da maldição? É porque aí eu boto a armadura supreme e mato ela. Hein? Falta o que pra completar a armadura da maldição? Mas eu não sei se é toda, né? Talvez tenha faltando a bota, sei lá. Ou a bota não. Ou a calça. Tu já tem o que dessa armadura aí? Como é que é? O que é que tu já tem dessa armadura amaldiçoada aí? Macho. Eu tenho quase tudo, ué. Cabeça, peito, anel, bota. Deve faltar calça, né? Ixi, eu não tô usando nem cordão. Agora que eu vi. Aí, cara. O que aí, cara? O que aí, cara? Obrigado. Muito obrigado. Agora o cara vai respirar de volta. Pois é, cara. Estava assustado. Estava um negócio meio... Que noção. Nossa, só esses caras velhos do diabo. Matou meio encarnado, vagabundo. Só as bolas de proteção, ó. Essa bola é apelona, viu? Mas é massa, ó. Virado. A luva também. Amaldiçoada. Tem que pegar a luva não. Falta a luva. Falta a luva. Falta a luva e calça. O que você está fazendo, Pedro? Cadê o bicho? Dá para atacar ele. Opa, acaba a corrente. É que enfim, pronto. Ela me deu aqui uma de quem de novo. Sou eu finalmente. Depois de muitos anos, muitos longos anos, realmente sou eu. Cara, doido para testar as skills no rosto mesmo. Me tremei todo de mim para testar as skills. Não, mas vou usar a mesma skill. Vamos ver. Opa, que bem é isso? Para me atacar tem que ter 3 de AP. Por que? Opa, que bem é isso? É, a gente tem que descobrir o jeito, como é que pega esse so... Vou tacar esse aqui em mim, estou nem vendo não. Ai, quase morta essa bruxa já do cão. Eu taquei a porrada nela aí, ela ficou creeped. Vai, Kizão. Pronto, agora tá sem nem um tipo de defesa. Já era. Só matar. Matar a bruxa. Calma cara. Calma cara. Tu recordas. Eu vou lá ver do jogador de xadrez agora. Eu to sem armadura, eu to com arma. Não, chegou, chegou. O cara é o primeiro lugar no xadrez mundial, olha. Vamos arrematar todo mundo ali, que eu tô sem defesa mágica. Tá não, cara. Você tá dentro do circo. Sim, tem essa não. O circo, ele dá defesa todo turno. Eu tô zerado aqui. É, né? É. Quando for meu turno, ele dá defesa mágica. Aí chega o ídolo, parou. Cara, eu tô muito roubado, velho. Eu tô... Eu tô com 240 de HP. Socorro no tanque. Pois é, eu tô com... 300, então. 285. Caralho, o cara é o estrategista mesmo, velho. Melhor piada de todas aqui, tá bem rindo. Ah, pensa isso na batalha de... O estrategista é o vagos. O cara, o cara na batalha de verdade, o cara... Não, vou usar o poder aqui. Aí começa a... Ah, é encantar. Aí não, peraí, peraí, peraí. Aí não, ramo pro outro. A batalha de verdade é dessa. Vai rebolar essa mulher, ônimo. Lá no pedriga. Ah, não. Vou pegar não, velho. Rebola no chão aí, mano. Teleporta ela. Bota ela perto do totem ali, ônimo. Ou no inseto, né, mano? Sei lá. Não, deixa ela aí mesmo. Deixa eu matar essa mulher, mano. Não dá pra dar uma porrada, porque eu sei que é o mesmo medo. Tá com o... Tá com o... 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 Como é que chama? Pô, curou a mulher. Pronto, tá morta aquela binde aí. Aí não. Porra, os caras querem me matar mesmo, hein? Estão querendo mesmo, velho. Melhor tu sair daí, peraí. Cara, eu tô com um D-King. Porra! Eu saí morrer. Morreu. Caralho, consegui usar. Calma, cara. Sai daí, cara. Eu saí de canto nenhum, mano. Matar essa égua. Morreu. Porra. Porra. Então... Depois de um dragão. É, macho, eu tô achando que o... Que o dragão vai ficar afluto, viu, velho. Por quê? Porque esse daí era manda... Ele era apaixonado por essa mulher aí. Cara, ele queria que a gente matasse ela pra... Pra libertar ele. Libertar ele, velho. Não é que ele queria. Era o último. O único jeito. Caralho, os caras só me focam. Só tem o Tonhão na luta. Me cura aí. Eu não tenho mais cura, mano. Eu tirei o anel. Caralho, não tô pegando fogo ainda. Olha isso. Arremata o Tonhão. Certeza. Tonhão sou eu. Ux, esse daí foi forte, viu. Vou pensar aqui. Mas eu era fracão. Agora vai no Tonhão. Morreu. Ah, ficou. Virou só o... O G, lá. O G, louco. Morreu mesmo. Na hora não. Eu tenho o Scrawl. Eu tenho o Scrawl. Só o... Só o G, aqui. Ela virou o G, louco. Nossa. Toma, mano. Só o chocaço, velho. Esse ataque de choque é massa, velho. Me ataque, meu filho. Me ataque, sou imortal. Tô aqui, faz cinco mil anos que eu tô levando porrada e não morri ainda. Eu ia... Não vou morrer, não. Ah. Olha só o peitoral do cara. Tá doido? Nossa, que esse cara... Dequem tocha aí é um inferno, velho. É, mano. O cara não pode se curar, não. Mano, eu tenho o Raider. Kizão. Mike, Kizão. Estão quase todos mortos. Então. Só esse aí que tá mais. O Kizão, até agora, não perder um de HP. Pode, porque a negada não foca nele, né? Pois não é? Eu tô sem armadura, então eu tô aguentando essas porradas tudo. Mas se tiver com armadura, é o GG. Pois é. É Deu Kizão. Ai, não. É o The Great Extrategist. É o que é? O que é isso? Não. É o que é isso? É o que é isso? Ai, não deixa eu te abestrado. É. 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 Olha, que bicho abestrado esse inseto. Mas se sabe o que o verdadeiro está transmissado aqui só eu né, mano? É só que eu tegen que eu podesse muito tempo. Vou usar o poder secreto aqui, guarda aí. Muitos anos. Opa, acertei a parede. Agora uso o poder secreto de me ressuscitar. Ah não, que é 3-0. Caralho, eu atirei pra matar o bicho pegando a parede. Que gosta. Chukizão não faz nada. Só fiquei agoniado, moço. Vou tacar um raio aqui pra congelar todo mundo. Do cacho, deve dar pro cara enxergar nada. A tua canção ali foi atrás. Esse raio bloqueio, velho, malchão. Maluco, velho, é maluco. Não tem o que fazer não, Kizão, velho. Dá uma corrida. Ele matou esses efeitos aí na poça de sangue, é massa. É massa, velho. Só o raiozão. Achei que eu fez eco na caverna. Olha o ídolo! O rei do teleporte no mesmo canto. O cara quer fazer o teleporte imbecil. O teleporte é pra ir pra longe. Não, eu vou botar ele no mesmo canto. Só pra lá lá mesmo. Olha o cara virou artigo. Cara, eu botei um arcozinho. O cara pega o teleporte do cara e rebola ele no mesmo canto. E o pior, quando ele me teleportou ele tirou 38 HP Agora irado né, que na batalha é útil É doido, é útil demais Ainda tirou um chibacada Além da dano, tirou o cara do canto É engraçado ainda Hidro, é só hitar Deixa o bicho de uma defesa da porra Que cara, o pessoal anda, Zorno Vou matar ele aqui Vem para ter vindo com arqueiro mesmo Vai atacar de longe É doido, o arqueiro é bom demais É porque eu não sou arqueiro Se eu fosse, eu acertava mais longe ainda Ah, ta brincando, que eu acertei na pedra As flechas de veneno Cara, quando tu for mirar Presta atenção pra tu mirar Tô ligado Ah não, mas fica mago mesmo Amassa mago aí O mago tá bom, tô dizendo que era bom ter um arqueiro Era bom ter um arqueiro Pronto, agora me revive aí, pelo amor de Deus Espera aí E assim então, fica o cara aqui Bota ele bem aqui O meu tá bugado, cara Só pode Opa Opa Opa, tem um skill nova aqui pra Necromancer 2 Irado Passa pro pai, né Caralho, irado, tem uma espada irada aqui Opa, também tem uma Tem um cajado de água aqui que dá 12 De ataque E dá mais um de hidrofo E tem um cajado de fogo também Quer dizer, uma manja E tem uma rosa, vixi Rosa de sangue Que dura 10 turnos Você come ela e aumenta um de cada status Pega tudo aí, vamos falar com o dragão Bora aí, deixa eu só ver aqui uma coisa, pera aí Identificar aqui É, mas eu vou mudar isso aqui pro Kizão, o cara tá sem golpe E aí cara Deixa eu botar aqui pra não ver o que é que isso aqui faz Fui da loot aqui no esqueleto, o cara tem uma batata Ó O que é que você aí faz ele? Tá doente, ó O Ítalo Tá vendo? Irado O desist 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 O que é que você tá morto? Aqui ó, olha só Tá vendo meu HP, né? Tá vendo meu HP aqui? Vou usar meu saco de dormir, ó. Pronto. Vou usar meu saco de dormir aqui. Pegou, foi no Kizão. Identifica aqui minha armadurazinha aqui. Espada de uma mão. Cara, tem um aqui que ele é bom. Ah, eu vou usar esse aqui, né, que eu tô sem não. Por enquanto. Agora... Ah, mal de sorra, né? Não, engraçado eu não. Vou dar pequizão esse aqui. E essa é onde aqui, vou te mandar, ó. Vou dar uma puitula aqui também. Só tinha isso aí. Ah, e tem um amuleto também. Que eu boto em mim. De frente, tá? Esse aqui é bom pro Italo, ó. Vou te mandar, Italo. Dá um de finesse. Tem um amuleto? É. Pega aí Italo, bonzão pra ti. Tu vai ficar usando os dois Wands, Italo? Eita. Pronto. Pronto. Vai tomar café. A piada do café nunca sucessa, né? Tu vai usar o Indy, cara? As duas, vou te mandar o Indy. Ah, tá aí. O Thiago dormiu, cara. O Thiago dormiu, cara. O Thiago dormiu, por isso que a televisão tava abaixo, mano. Por isso que a televisão tava mó limpeza, assim. Ah, tinha um Scrawl de cura aqui, ó. Limpeza, assim. O Thiago dormiu. Cara, só vem e fala com o Dragão, pelo amor de Deus. Já tá aí. Não, não é, cara. Vamos lá, né? Não, pera aí, que eu tava vendo aqui o negócio. O Kizão aqui, mano. Tem que botar aqui o Zitinho dele, pera aí. Eu dei duas coisas aqui pro Kizão. Esse aqui, qual era a outra, hein? Ah, o Poder, né? Oxe. Tô indo aqui, fala com o Dragão. Espera, cara, um pouquinho, por favor. Tô esperando, cara. Ah, o que é o King? Bora, tá indo pra aí. É massa o sistema de armadura desse game, viu. Ela usa armadura. Ixi... Deixa eu ver se aí. Ai, pensei que tinha cancelado a parada. É, a bandeirinha tá vermelha no dragão. Tô aí pra lá. E aí, peraí, deixa eu salvar logo aqui, que esse dragão aqui é troleiro. Tô sentindo que ele vai querer matar. Eu não, tô fazendo aqui, na missão que ele tá... Ele tá de boa? Será que a gente vai libertar ele? Aí, ó. Diz que... Ué... É, é, a segurar o Slane, que você ainda está trabalhando na sua, né? Sua libertação. Sua liberdade. É só isso. Deixa eu falar com ele aí. Só tenho até o rim... É, não, não, não. Não, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Acabou. Tem que sol... Não, 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 não resolveu. A gente só fez matar a mulher, aí não resolveu ainda. Free the Darko. O Free Dragão parece mal e mal. Como você... Minha gratidão por seus esforços, amigo. Mas eu não sou mais livre agora. Eu não sou mais livre agora. Mas, claro, isso deve ser por isso que você está em frente a mim. Ah... Minha sonha se abençoa para a Juilis abençoada. A Radeca! É a Radeca que a gente matou? Aham. Vou falar pra ele que a mulher morreu. Vou falar pra ele aqui. Fala aí. Você está correto. Eu sinto que a sua cabeça escura não se abençoa dentro de minha própria. Ele se abençoa até a sua alta altura. Se abençoa a você intensamente através de sua luz. Mas me diga isso. Você aconteceu encontrar uma barra em sua? Ah, Ítalo. Ítalo. Ah. É, manda pra mim a varinha. A varinha de fogo. Ela consumiu toda a minha soz com a varinha de fogo. Me dá, me dá, me dá. Me dá a varinha, a varinha de fogo. Por aqui ó, tem que dar pra ele. Você vê um glimmer de... Chico. Massa. Ué. Olha ele aí. Olha ele aí. Tomou forma de dragão. Daí a galera. Olha ele. Deixa eu falar com ele não? Tem um pessoal não. Não, eu estou falando com ele aqui. Ele é o cavaleiro dragão. Eu sou um dragão. Eu sou um dragão. O final da noite. O último do meu sangue. Se todo mundo pensasse assim. Esse lugar vildo seria um pouco mais do que uma isla de sol. Eu acho que ele não caiu. Eu acho que ele não caiu. É, eu volto. Nós podemos voltar para uma estrada. Sabendo que uma espécie tão forte e nobre, oferece ajuda a quem me dá medo. Quando você realmente está perdendo. Quando você não tem a escolha, mas para descer. Essa é uma isla de muitos mistérios. E muitos horórios. O sangue brilha em você e se torna para mim. Ele não leva mais de alguns passos. Antes que ele brilha de forma blizzard, brilhando no meio-air. Volta em um... Ixi. Passa. Vê se embora. Ficou felizão, hein? Ah, eu posso pegar uma recompensa. Eu vou receber três coisas... quatro coisas, na verdade. O que são? A recompensa é... É meu pai. Tem que escolher um deles. É meu pai, essa daqui. Deixa eu ver se tem alguma que tem aqui. Eu vou pegar a bota, né? Que eu estou sem. Eu estou sem bota. Olha aí. Tem um anel aqui que dá 13 de armadura mágica. Vocês querem? É o quê? Tem um anel que dá 13 de armadura mágica. Quero não. Tem um... Um capacete que dá 3 de armadura, 15 de armadura mágica, uma inteligência e um necromense. Ah, esse aí eu quero. Tu quer capacete? Quero. Tá, pera. Peguei. Vou te mandar. E tem umas calças aqui, ó. Eu vou te mandar umas calças também. Esse capacete aqui que eu estou mandando... Tá aí, eu mandei para o Pedro Iga aí, ó. E sim, velho. Mirado, né? Fizemos a missão do dragão voado aqui. Opa! Olha o capacete gigante. Caralho, mais um capacetezão bizarrote, ó. É uns muito bizarros esses capacetezinhos desses. Vou mandar umas calças aqui para o Italo. Não é muito bom para mim. Mas esse capacetez é mais bizarros que o do pisão. Caralho, vai esconder esse capacete aí. Gostei, ó. Engraçado. Vamos ver aqui o resto do gelo aqui, se não tem outra coisa. Eu estou olhando aqui. Caralho, que lugar congelado é esse, macho? Só a... É isso aí que eu estou relacionando. O Zé do gelado aqui. Mas tem uma passagem lá para baixo para aquela cidade ali, tá vendo? Hollow Marshes. Dragon Beach. Caverna misteriosa. Essa parte... Essa parte do sul da onde a gente está, a gente não explorou, tá ligado? Bora matar o... Vai o cão. Tem que matar o cão lá. Que o ratinho está lá... Cara, a gente não. Ah, sim. Vamos lá. Eu tenho que achar o resto da armadura do cara, mano. Vamos botar a ser um... Nossa, e depois matar o porco. Ah, tem uns porcos também, né? Provavelmente está lá a armadura, tá vendo? É, um do lado do outro lá. Bora aqui. Bora, deixa só... Tem nada aí não, tem não. Já foi aí. Já foi aqui? Ah, nada ao quadrado aí, então. Eu sou um anão, cara. Aguenta aí. Tem uma... Tem uma parada aqui, ó. Será que dá pra subir aqui? Teleporta mais aqui pra cima, Hitler, ó. Tem uma parada aqui, ó. Tem uma parada muito bizarra aqui, na verdade. Eu tô velha. Tchau. Amém.